Vamos girar com a informação ao vivo de Itajaí, vamos até Blumenau, quem é que está com a gente lá é o Limana? É o Limana que vem trazer detalhes do fujão, é da nova central de polícia de Blumenau, esse preso que teria escapado, é isso ou o Estevão Limana? A ligação dele aqui com a região da Grande Florianópolis também? O Estevão explica tudo pra gente, uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. É isso mesmo Zanotto, uma boa noite pra você, pra todo mundo que está nos acompanhando aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Então Zanotto, este é o segundo homem que estava foragido, ele fugiu no dia 12 de setembro da nova central da polícia civil aqui de Blumenau, que fica no bairro Itopava Norte. O que aconteceu por lá? A polícia então acabou prendendo esses dois homens, um deles tinha passagens por violência contra a mulher. No âmbito da lei Maria da Penha, os dois foram levados pra central da polícia. Quando chegaram lá, a central de polícia, e recentemente inaugurada, ainda não possui celas, não possui celas instaladas na parte de trás da estrutura, essas celas que funcionam para deixar os presos que chegam de prisão preventiva, temporária, ou estão aguardando audiência de custódia. Esses dois homens então acabaram por conseguir fugir, fugiram então do local. Um deles foi encontrado horas depois pela polícia militar lá no bairro Progresso, na rua Santa Maria, e um outro estava foragido desde então. Este segundo homem, que tem 35 anos, foi encontrado pela polícia militar na cidade de Palhoça. A polícia então encontrou ele com armas de fogo, também estava com entorpecentes para a venda. Não se sabe se esse homem estava vindo aqui pra Blumenau ou se estava atuando na região metropolitana da capital. Mas o fato então é que agora esses dois fujões estão atrás das grades, anoto. Ou seja, trabalho dobrado para a polícia, que prende, leva pra central, mas aí uma central sem cela deixa o detento aonde, hein? Até ele ser encaminhado a uma unidade prisional, até ele passar por audiência de custódia, fiquei curioso, né? Porque a central sempre foi lá no Garcia, agora mudaram pra Itaparava Norte, né, o Estevam Limana? Mas aí inaugura uma nova central sem cela? Deixa o preso amarrado no corredor, na cadeira? Porque, pelo que você me relatou, foi essa falta de estrutura da nova central que acaba facilitando a fuga, porque não há um local adequado pra deixar o preso nesse tempo, né, o Limana? Exatamente. Como é que eles estavam lá, Zanotto? Eles foram levados até uma sala, ficaram naqueles bancos com uma barra de ferro que estava fixada na parede, e ali eles colocaram as algemas. Foi aí que eles conseguiram, então, fugir. Nós entramos em contato, na época, com a direção aqui da Polícia Civil de Blumenau, conversamos com o delegado regional também, que explicou que, por conta de uma reforma lá na estrutura do bairro Garcia, onde tradicionalmente funcionou a central da Polícia Civil, a estrutura precisou ser transferida, estava em obras, e há um desacordo no cronograma de obras com a empreiteira responsável por construir as celas, e que agora está apenas na fase de licitação. Portanto, mesmo passados aí praticamente 20 dias deste caso, nós continuamos sem celas na central de polícia, que fica no bairro Topava Norte. Situação realmente bastante complicada, Zanotto. É, 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 é.